Acho que é, é pra casal assim, ama-se que eu te pergunto. Um belo preto cantando na anela do doutor Vai perguntando a quem passa se lhe dizia o seu amor Ou um belo preto é madrinho, vai cantar aonde quer Não te prendas ao seu canto e levei ao pinto morrer O arco da tareca, ainda tem uma rodinha Quanto mais se toca, quanto mais se é sabina Meitinhas! Já vou ver!